Amores, na videoaula de hoje, nós vamos utilizar o fio Lollipool da Círculo. Ele vem em um novelo de 160 metros, ele é 100% acrílico, a agulha de crochê pode ser entre 4,5 a 6 milímetros. A cor desse novelo aqui é 8727, vem em tons de cinza, azul, bege, marrom, claro. Nós vamos utilizar na videoaula dois novelos desse fio pra confeccionar a nossa estola. Eu vou utilizar a agulha de 4,5. Quero mostrar pra vocês a elasticidade desse fio, ideal pra gente fazer gorros, golas, meias. Qualquer peça que você quiser que tenha essa elasticidade, ele fica perfeito, tá ok, meus amores? Então, vamos agora à nossa videoaula. Então, meus amores, vocês vão começar fazendo um retângulo, tá? Mais uma peça retangular aqui no nosso canal, super fácil de fazer. Eu estou confeccionando um tamanho G e ele mede de largura 66 centímetros, tá? De altura, ele tem 26 centímetros. Se vocês forem fazer um tamanho P, faz com 62 centímetros de largura por 22 centímetros de altura. Se forem fazer um tamanho médio, façam com 64 centímetros de largura por 24 centímetros de comprimento. E a cada tamanho que vocês forem fazer, aumentem 2 centímetros consecutivamente, tá ok? Então, assim, meus amores, eu fiz um tamanho G. Se vocês não forem usar aqui as medidas que eu dei pra vocês como referência, vocês vão passar a fita métrica. Antes de começar a amostra do nosso pontinho, esqueci de dizer pra vocês, separem também dois botõezinhos... Em torno do pescoço, no gosto da sua preferência. Deixando uma parte aberta na frente. É super fácil puxar o fio aqui de dentro pra gente trabalhar, tá? E aí, eu vou fazer uma amostrinha com 20 pontos, tá? Então, eu vou fazer 20 correntinhas, vou colocar o fio na agulha e vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco... Vou fazer 20 correntinhas e já volto. Pra fazer esse ponto fantasia, vocês precisam ter um número par de correntinhas, tá? Então, façam aí quantos centímetros vocês precisam, sendo que o total de correntinhas seja um número par. Aqui, a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. E na quarta, contando da agulha pra baixo, nós vamos começar a fazer pontos altos. Um ponto alto. Dois. São três pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. E a cada alcinha da base, nós vamos fazer um ponto alto. Tá? Então, eu vou trabalhar aqui até o final da minha carreira. Depois, eu retorno. Então, cheguei ao final da minha carreira. Vou virar. E a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. Mais uma de espaço, pulo um ponto da base no próximo ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto da base no próximo ponto alto. Correntinha, pulo um ponto da base no próximo ponto alto. E assim, a gente vai trabalhar até o final da nossa carreira. Pronto. Cheguei no final da minha carreira. A gente vai virar o nosso trabalho. E vamos subir uma, duas, três correntinhas. Vamos trançar aqui, tá? Vamos fazer um ponto alto cruzado. A gente vai no próximo espaço, ponto alto, volta no espaço anterior, ponto alto. Eu gosto muito de fazer esse pontinho. Vai no próximo espaço, ponto alto, volta no espaço anterior, ponto alto. Novamente, pulo um espaço, ponto alto no próximo, volta um espaço anterior, ponto alto também. E assim, a gente vai trabalhar até o final da nossa carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira, tá? Eu vou pular uma correntinha da base na próxima correntinha do último pontinho. Nós vamos fazer um ponto alto, tá? Vou virar, vou subir três correntinhas. Vou fazer mais uma carreira de ponto alto cruzado. Pulo um pontinho da base no próximo, ponto alto. Laço a minha agulha, volto um ponto anterior, ponto alto. Pulo aqui um pontinho da base no próximo ponto alto. Volto um ponto anterior, ponto alto. Vou trabalhar assim até o final da minha carreira, tá? Os pontos todos são basicamente esses, tá? A sequência você pode fazer também como quiser. Sendo que no começo, na primeira carreira, seja com pontos altos. E na última também. Aqui nós temos ponto rede, ponto cruzado. E eu vou mostrar pra vocês como é a sequência que eu fiz. A primeira e a última carreira sempre será com pontos altos, tá? A segunda carreira eu fiz com ponto tela. Duas carreiras com ponto alto cruzado. Duas carreiras com ponto tela. Duas carreiras com ponto alto cruzado. Duas carreiras com ponto tela. E assim eu fui até o final, tá? Então, eu trabalhei até terminar o meu novelo. Faltou só um pedacinho aqui. Que eu vou utilizar do segundo novelo, tá? Pra finalizar minha carreira de pontos altos. Essa sequência aqui de pontos, vocês podem misturar. Pode fazer como quiser. Se quiser fazer igual, então, a sequência é essa, tá? Sendo que no início e no final termine com pontos altos. Depois, nós vamos trabalhar em ambas laterais aqui da nossa estola, tá? Então, terminem a de vocês e depois a gente volta pra fazer as laterais. Então, meus amores, eu finalizei aqui o restinho que me faltava, tá? E eu não vou cortar o fio, vou seguir aqui pela lateral, tá? E como é que a gente vai fazer? A gente vai subir aqui três correntinhas. Dentro do espaço, vamos fazer um ponto alto. No espaço seguinte, são dois pontos altos. No próximo espaço, dois pontos altos também. Então, a cada espaço da base, ou seja, a cada carreira, ó, daqui dessa lateral, nós vamos fazer dois pontos altos. E a gente vai trabalhar assim, início e final das nossas carreiras com pontos altos aqui pela lateral, tá? Aqui no finalzinho faz apenas um e um sob aqui o finalzinho, tá? Sobre o arremate. Bom, então, a gente vai trabalhar aqui, eu vou mostrar pra vocês depois quantidade de carreiras, tudo certinho. Nos dois lados, nós vamos trabalhar da mesma forma. Percebam que ele vai ficar com contorno de pontos altos, tá? Em toda a estola, vai ficar bem legal. E eu vou fazer aqui, então, a minha sequência de pontos, depois eu volto pra mostrar pra vocês os dois lados e quantidade de carreiras e tudo certinho, tá bom? Então, bora lá! Então, meus amores, ó, terminei aqui a nossa estola. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai montar. Primeiro, deixa eu dizer aqui que eu fiz um na lateral, tá? Em ambas as laterais aqui, pontos altos, uma carreira de pontos altos, uma carreira de ponto tela e duas carreiras de ponto alto cruzado. Essa sequência aqui de ponto tela e duas carreiras de pontos altos cruzados, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. E finalizei aqui com uma carreira de ponto tela e uma carreira de ponto alto cruzado, tá? Então, vocês podem fazer no comprimento que vocês desejarem. E pra mostrar pra vocês como que a gente vai montar ela, tá? A gente vai colocar assim, em volta do pescoço. Essa parte aqui, essa lateral, vai ficar um pouquinho mais abaixo, bem pouquinho. E aí, a gente vai virar esse lado aqui, ó. Ponta. Aqui, ó. Essa ponta com essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar. Toda essa lateral aqui, toda essa lateral tem que coincidir com essa lateral aqui, tá? Então, a gente vai virar assim. Aqui, tô com o celular na mão, fica ruim de gravar. Então, a gente vai colocar um botão aqui. E outro do ladinho, tá? Pra gente pregar. Eu vou botar aqui, vou pregar o meu e já mostro pra vocês. Prontinho aqui, meus amores, ó. Então, assim, é a nossa estola. Eu coloquei aqui dois pontinhos, ó. Essa ponteira aqui, essa ponta vai lá no finalzinho. E aí, eu coloquei dois botõezinhos aqui, bem onde nós temos os pontos altos, tá? E ela fica assim. Olha. Que bonita. Super chique pra gente usar no inverno. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Aproveitem bastante esse passo a passo, que é super simples e uma ideia legal pra gente utilizar com esse fio. Que é muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho